Como estão? Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Está tudo bem sempre? Sempre bem. Pedro Passos Coelho passou por Chaves numa altura em que a campanha para as eleições autárquicas já anda nas ruas. O líder dos Sociais Democratas foi recebido nas termas de Chaves por António Cabeleira, atual Presidente da Autarquia e por outros militantes do PSD de Chaves. O Presidente da Câmara Municipal de Chaves, que se recandidata nestas eleições, convidou Pedro Passos Coelho a beber da afamada água curativa das Caldas de Chaves e mostrou o mais recente prémio arrecadado pelo Ex Libris da cidade flaviense de melhor destino termal da Europa. Estas águas são conhecidas pelo seu valor curativo, são termas que têm tradições muito largas. Convido-os, aliás, a poder visitar também as termas romanas que foram descobertas há poucos anos aqui no centro da cidade e que mostram que há milhares de anos, e pelo menos desde o tempo dos romanos, que esta região, e neste caso a cidade de Chaves, tem umas termas que são procuradas por muita gente e que têm realmente um valor indiscutível. A água, portanto, só pode ser boa. Pedro Passos Coelho, como líder do Partido Social Democrata, faz o périplo pelo país e em Chaves deixou um voto de confiança a António Caboleira, assim como a todos os candidatos sociais-democratas que voam a eleições no próximo dia 1 de outubro. Como líder do PSD, o meu propósito é poder incentivar todos a fazer uma boa campanha, discutir tanto quanto possível com os nossos adversários, mas também levar a nossa mensagem a cada um dos eleitores. Essa é a posição que o Presidente do PSD tem, estar com o maior número possível de candidatos e dizer-lhes que estou a suportar com muito agrado e com muito entusiasmo aquilo que são os objetivos que cada um deles quer atingir. Essa é a minha função como Presidente do PSD. Não é um desafio, é um trabalho sereno, tranquilo, de mostrar que o PSD preparou bem estas eleições e espera que os seus candidatos possam ser reconhecidos neste período oficial agora. Estas são eleições que, no fundo, representam 308 eleições em termos de escolhas para as câmaras municipais e uns milhares de eleições se tivermos em conta as assembleias de freguesia. Portanto, são muitas eleições, não é apenas um ato eleitoral, são muitos atos eleitorais e nós esperamos poder, da parte dos nossos candidatos, ter, como é nosso objetivo, o maior número de mandatos. Isso significaria que estaríamos em boas condições para poder executar o nosso programa. Depois do contacto com a população na bovete das termas de chaves, a comitiva seguiu para Vidago, onde Pedro Passos Coelho pôde provar o produto IGP Pastel de Chaves e beber outra das águas que dão nome à região e cuja fábrica está em processo de revitalização. A campanha eleitoral vai continuar na rua. As eleições autárquicas estão agendadas para 1 de outubro.